E aí, boleira, e aí, boleira, me conta aí, como é que foi com a nova namorada ontem? Ah, cara, ela é gente boa, os pais dela são gente boa também, sabe? Aí comecei a contar a minha história, o pai dela quase chorou de emoção, né? Com certeza, né? Mas só que ela, cara, se apaixonou muito rápido. Não, se apegou muito rápido. Ah, ela se apegou rápido? Não, aí eu tenho que focar no futebol, não. Ah, sim, sim. Aí puxaram o assunto de casamento e tal, sabe? Aí, não, não, cara, me conheceu um dia e já tava morrendo de amores. Ah, ela? Não dá, né? Não, não, pegar as rosas, assim, sabe? Sim, aí ela ia pegar as rosas. Sim. Não, e o outro, cara, jogou a olho pra querer casar comigo, né? Não, para, né? Não, um dia já quer casar. Certo que, né? Se apaixona, se apaixona pelo meu futebol, né? Com certeza, né? Bora pro meu futebol. Bora pro meu futebol. A gente dá show. Tá bom, moleira. Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, Léguelé? Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, bate a bola juvenil e deixado teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho. É o bicho. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Fá bom, fá bom. Boa Boleiro, jogou demais papai, boa, boa Professor, pode me substituir aí Como assim? Só foi 10 minutos de jogo, cara Cara, se 10 minutos eu fiz tudo isso, imagina se eu chegar aos 90 Dá oportunidade para os outros aí Hoje eu vou deixar, mano Beleza, valeu Vamos time Boa Vem um, vem um, vem um Nossa, jogou bem, não, bem show, né, cara Nossa, hoje tirei o jogo Jogou demais, hein, Didi? Sim, não, não, eu enrogo muito, né, cara Tá, louco, né, cara Impressionou, ficou impressionado, ó Não tem nem palavras Oi, professor, bagunça aí, né, cara Jogou demais Nossa, joguei muito, muito Seguintes, depois do jogo de hoje Nem vou mais trabalhar naquela lavagem Até um desrespeito eu tenho que trabalhar, né Com tudo isso, meu talento, né Calma, calma, calma Foi só um jogo, cara, pezinho no chão, né Não esquece que tem que ajudar a despesa aqui de casa, né Não, não, não Fica tranquilo, eu vou continuar lá no La Paz Vou ajudar, mas por enquanto Porque com tudo isso, meu talento O mundo no futebol tá me esperando, né Tá louco, né, rapaz Você sabe demais, né Você sabe demais Vai de boa Vai de boa, boleiro Vai de boa 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 Rapaziada Vamos fazer aí o acerto de vocês aí De boleiro Show de bola, brigadão Boleiro, tá certo O dinheiro que tá faltando aí é por causa que chegou atrasado Alguns dias e fez os carros pela metade Então eu fiz o desconto É tudo anotado ali Então teu dinheiro tá bem certinho Valeu rapaziada, até amanhã Tchau Didi Não sei, tô desconfiado Acho que esse cara aí tá passando a perna em nós Ah boleiro, eu não quis falar Mas também ficou faltando alguma coisa pra mim ali Ah cara, aí é complicado, a gente vem trabalhar Aí cara, e daí não receber direito Ah é bucha boleiro, mas a gente tem que dar uma segurada né pô Nossa única renda, a gente tá precisando Ah isso aí é verdade, mas ó É por pouco tempo Porque logo logo eu vou fechar com o clube Porque cara, não tem o cara O meu talento, o meu futebol eu não tenho né Tá lavando carro Mas eu também pô Eu também Nunca mais quero lavar carro Nem o meu eu vou lavar Cara, eu logo logo vou voltar no clube aí Vou deixar de salavar Vou até comprar Até comprar e mandar ele pra rua Não, eu vou comprar e vou contratar ele E vão pagar menos pra ele Tá boleiro Eu tenho que ir pra lá que tem uns negócios pra resolver Tá, também tem que ir pra cá que tem que resolver os negócios aí Tá, beleza Tá, Didi Valeu Cuida mais Cuida aí né Cuida aí né Ah não, tu não tem pra tu rir Não tem como cuidar Ah engraçadão Engraçadaço Ai, homem, éひosso Ai, homem, foi Pega, mexe Pega, mexe Ai, homem Ai, homem Pega, mexe Ô,ѣ Oi Pessoal, especial O, preciso do dinheiro aí Hamza Magaça Come Isso aí Ah Poxa, eu não tenho... Não foi cheio mesmo... Que que é isso? Só isso, moleiro? Só isso, Kiki? Mas é que... Ô, professor... O que aconteceu? E os fizeram com o dinheiro? Não, calma, a gente não pegou meio cheio também Por 5 reais pro carro lavado, professor Ninguém merece... Eu sou muito irresponsável, cara, sério 5 reais, então É que 5 reais não dá pra viver, né, cara Desculpa, eu me empolguei, professor É muita irresponsabilidade, ó, pra vocês dois, sai da minha frente, cara Não, não, sai da minha frente, cara É que eu comprei umas coisas Sumam agora da minha frente Não é que eu vou pagar mais quanto só com isso aqui, cara? Oi, Didi Gastou teu salário com o que, cara? Ah, pai Comprou Aqui, ó Camisetinha total noventa Ah, pai, que fera Olha essa cor aqui, ó Nossa, total noventa, né Oi, outra Comprei uns CDs aí do... Revelação, jeito moleque Pô, vem na concentração, hein Pô, show de bola, pai Pô, show de bola, pai Pô, de bola mais Mas e o teu salário? Pai Comprei esse boneco, ó Pai, comprei esse boneco, ó Ah, esse, mano É fera, né Show, pera, pera Comprei essa mochilinha aqui, ó, pai Agora tá na moda, né Ah, sei de boleraio, pai É, sei de boleraio, certo E o que, pai? Ah, fui comprar camiseta total noventa Não tinha mais pro meu tamanho, cara Ah, também, né, total noventa não faz, nem sol E aí, comprei esse aqui, ó Mas isso aqui é fera É Nike, né, pai Porque eu acho que é Nike, né É Nike É Nike E aí, rapaziada, beleza? Ô, professor Ô, professor Ah, eu queria me desculpar da forma que eu falei com vocês ali Eu fui muito estúpido, meio grosso com vocês aí Eu queria pedir desculpa pra vocês aí Acho que nada justifica o jeito que eu falei com vocês aí Ô, professor Na verdade aí, tem que pedir desculpa pro senhor É que, cara, eu sou jogador e eu já penso só na frente, né, professor Tem que estar com a passada em dia, né Quando chega a oportunidade, aí comprei umas coisinhas que eu preciso, né, professor Porque é meu sonho Sabe, ó, jogador pensa antes de receber a bola E quando chegar o momento de ir pra Europa Professor, meu sonho, né Ir pra Europa, pros Estados Unidos, jogar Champions League Ah, mas, Champions League nos Estados Unidos Sim, professor, jogar Champions League, né Ô, rapaziada É que serve se estudar, ó Ah, eu estudei até oitavo, professor Mas parei por causa do futebol, né Mas, na verdade, eu não preciso estudar É os caras que tem que estudar o meu futebol Porque o meu talento é diferenciado, né É isso aí Tu mora por quê, cara? Ah, eu também Foi por causa do futebol, né, professor Treinava dois turnos, não tinha o que fazer Tinha que fazer Aí, por que não estudavam de noite, hein? Ah, eu tinha que descansar muscula, né Muscula, não tem nada aí Não tem nada Descansar é habilidade, hein Não, 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 visada, chega, não Vocês dão desculpa pra tudo Que adianta, cara Você jogar bola aí Tentar a sorte E continuar sendo um jogador burro E se você não der certo no futebol O que vai acontecer dentro de vocês? Mas é impossível a gente não dar certo no futebol, professor É certo Eu já nasci jogador, né Eu sou um jogador de futebol Carreira tá traçada Tá, mas me fala uma coisa Você não sabe nem falar o português correto Quando vão dar uma entrevista lá fora Como é que vão se portar na frente das câmeras? Ah, professor, eu vou ter dinheiro Aí eu vou contratar o intrépte Intrépte? É intrépto? Ah, rapaziada O dinheiro compra muita coisa Mas não compra caráter Não compra inteligência Pensa no futuro de vocês E ó, rapaziada Mais uma coisa Eu já vi muito jogador bom Perder oportunidade por falta de estudo Pensem nisso que eu tô falando, hein Aí, gente O professor tem razão Esses dois aí vão me dar trabalho, cara Tu precisa estudar, cara Eu? Escrever jeito moleque com G, cara E tu então? Estados Unidos da Europa Nunca estudou geometria mesmo Ah, não fica na Europa, cara Ah, não sabe nem onde fica o Brasil Claro, os caras falam inglês e é Europa Ah, ah, não sabe nada Tem que estudar mesmo, tem que estudar mesmo É Onde eu fui me meter, cara Alô? Sim, é ele Ah, fala, meu brother Não, tudo certo Sim? Não, tem dois caras vão aqui, sim Não, fica tranquilo Fica tranquilo Então tá Valeu, abraço Vou tentar só que azar Só não me quer, só não me quer Que que é isso, Lé Guelé? Só não me quer, só não me quer Que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, Juvenil E deixa do teu caô, hã Joga-se aonde, hein? Respeito que pôr o cheiro